Foi inaugurada na última terça-feira, dia 2 de maio, a sala de provas eletrônicas do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN-MG, na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil em Nanuque. De acordo a Polícia Civil de Nanuque, o sistema de prova web consiste em um meio no qual os candidatos farão as provas de legislação digital para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, bem como a reciclagem e também os exames especializados. E para mais informações sobre o assunto, na tarde da última quarta-feira, dia 3 de maio, nossa equipe de jornalismo conversou com o delegado regional, Dr. João Augusto Ferraz. O governo de Minas, o DETRAN, inauguramos aqui na Delegacia Regional de Nanuque, essa moderna sala de legislação eletrônica, onde os alunos agora nas provas de legislação para submeter exames de CNH, reciclagem, eles vão estar submetidos em uma sala moderna, com esses exames que são feitos de forma digital, virtual. São 12 cabines que são feitas com computador, com provas sorteadas eletronicamente e aleatoriamente pelo nosso sistema do DETRAN, que visa atender toda a abrangência da quarta delegacia regional, que são 3 comarcas, Nanuque, Águas Formosas e Carlos Chagas, 10 municípios no total, que vão estar todos fazendo prova aqui, de uma forma mais célere, mais segura e mais transparente. A sala conta com 12 cabines para aplicação dos exames e atenderá as cidades de Nanuque, Serra dos Aimorés, Carlos Chagas, Águas Formosas, Machacalis, Fronteira dos Vales, Crisólita, Santa Helena de Minas, Umboratiba e Bertópolis. O delegado detalha ainda os procedimentos que serão feitos na aplicação da prova. Prova que visa dar a maior transparência e técnica possível. Então, os alunos que chegarem aqui serão submetidos sobre um teste de biometria para comparar a sua identidade com aquilo que nós temos de comparação biométrica dentro do nosso sistema. Posteriormente, vão se dirigir a alguma cabine e terá um sorteio aleatório pelo sistema, dentre várias mil provas que tem lá dentro do acervo. Vai ser sorteado para ele, cabine individual, fará a prova usando questões em sequência, um teclado específico para fazer a prova e o resultado sai imediatamente após a conclusão do certame.